Olá você seja bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando é o restanho mais novidades da DLC Wyoming a SS está fazendo questão de mostrar alguns detalhes da nova DLC da nova expansão de mapa que deve estar chegando por aí American do American Truck Simulator hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das áreas de descanso que estão espalhadas pela DLC Wyoming alguns detalhes aí é para gente curtir um pouquinho da ambientação deste novo estado do ATS bom são 14 fotos pessoal mostrando áreas de descanso aí você fala restanho mas nem usar descanso se você estiver jogando no modo extremo do ATS você usa assim as áreas de descanso justamente para você fazer a simulação de descanso do motorista em função da fadiga bom vamos lá vamos dar uma olhadinha então tem os detalhes bem legais né bem bacanas e aí eu acho que a SS está se esforçando bastante para nas áreas de descanso trazer um pouquinho da ambientação real do do estado do IOMEN para dentro do American Truck Simulator para nós fica um pouco distante por não conhecermos o estado mas eu imagino que para os americanos deve ser uma experiência bem legal eu gostei dessa textura de asfalto aqui ó bem legal uma área de uma área de descanso bacana entardecer essa foto de entardecer ficou bem legal ó então você tem Port of Entry que são as áreas de descanso então tem os detalhes ó é a mesma foto de antes mas é durante o dia eu imagino que essa aqui é essa foto anterior aqui ó é aqui né é nessa região aqui não quer dizer que deve ser alguma algum lugar específico lá do estado do IOMEN bonito é isso aqui olha olha pessoal para fazer simulação isso aqui que legal hein que legal o pessoal aí olha olha o cenário né realmente um trabalho fantástico uma área de descanso menor já na beira da rodovia ó que legal aqui até com um cenário montanhoso ao fundo bem bacana e aqui já é uma área de descanso maior ó que legal tem as cancelas aqui não sei se realmente fecha ou não né mas não é mais interessante o espaço grande para os caminhões aqui ó e a extração de areia aqui ó que legal é bem bacana e aqui é o fundo né a área de descanso ali e aqui é uma área de descanso menor mas também um vale ao fundo aqui ó lugares muito bonitos né muito bonitos e aqui é aquela área de descanso grande mas de um outro ponto de vista já com um pouquinho de chuva e aquela mesma área de descanso maior que maior aparentemente parecer né e aquela que a gente tinha foto do outro lado aqui que eu falei assim que era bem legal para gente fazer simulação bacana hein bacana pessoal eu confesso que estou ansioso pela chegada da dlc o homem principalmente por causa é dessas fotos que ss dessas screenshots que ss está aplicando no blog é um que demonstra um capricho com a ambientação algo realmente muito legal muito fantástico muito bom em american track simulator está demais demais e agradeço demais a sua companhia eu vou ficando por aqui deixando meu muito obrigado fui e aí